Olá, boa tarde meus amigos e amigas, aqui o Major Fábio Ruz, pré-candidato a vereador de Manaus, fazendo mais uma das nossas lives, começando mais uma das nossas lives, hoje é dia 19 de maio, por volta de 16 horas e 40 minutos aqui em Manaus, hoje eu estou fazendo o trabalho um pouco diferente, falando aqui no meu escritório, procurando também utilizar nossas cinco plataformas de acesso, de contato para nossas lives, estou ajustando só as câmeras aqui para ficar melhor posicionado e a gente conseguir falar com vocês, o horário está um pouquinho diferente também, normalmente eu faço à noite, mas hoje eu resolvi fazer um pouco diferente e aproveitar aqui que eu estou no escritório e a gente iniciar mais uma das nossas conversas, vou começar a acompanhar as mensagens online, acredito que a imagem e o som também está bom, até porque a conexão da internet aqui no escritório é um pouco melhor, lá em casa às vezes, ontem à noite eu não consegui fazer, eu cheguei a anunciar a live, cheguei a colocar nos meios de comunicação, de rede social e não consegui, não consegui entrar, estava muito carregada a conexão ontem, não consegui fazer a live e cheguei até a anunciar, agora aqui eu estou, pelo visto está melhor, estou vendo aqui a minha amiga Renata está online, boa tarde, Cisco Santos, acredito que seja de Francisco, é está mandando um alô aqui para a gente, Silvia Souza, boa tarde minha amiga, seja bem-vinda, está aqui com a gente também, a Silvia está falando pelo Facebook, o Instagram também bastante gente online, a imagem está boa, a conexão está boa, acredito que o som também esteja bom, aqui tem um pouco de barulho de carro passando na rua, mas dá para a gente manobrar, Célia Tenório está com a gente também aqui, seja bem-vinda, Clélio Valgton, Valguron, Clélio Valgton, também sempre participando, sempre ajudando, dando seu apoio, boa tarde, e vamos ver se a gente conversa alguma coisa, Carla Leão Cádio, está com a gente aqui também pelo Facebook, Nilo Miranda, sempre participando, sempre contribuindo, nosso amigo, boa tarde também, os acontecimentos do dia de ontem e de hoje, né, que a gente vê, principalmente aqui no âmbito do nosso estado, aqui no Amazonas, recentemente tem um pedido de impeachment, né, na Assembleia Legislativa, e foi aberta também a CPI da Saúde, na qual os deputados estaduais, presididos pelo deputado Pericles, estão iniciando um trabalho de investigação na aplicação e nos gastos da saúde aqui no nosso estado ao longo desses últimos anos, não só desse último governador, do governador atual, mas vários governadores ao longo dos últimos anos, e já tem, né, movimentos, né, uma movimentação de deputado querendo suspender o trabalho da CPI, atrapalhar a CPI, ontem nós vimos que o vice-governador, ele renunciou, né, renunciou não, é, pediu a exoneração do seu cargo que ele tinha como chefe da casa civil, eu li a carta de pedido dele de afastamento e realmente a gente vê que o governo do estado ele tá, ele tá se desfacelando, né, se desfazendo. Logo, logo vai acontecer que nem aconteceu aqui na nossa prefeitura recentemente, quando o vice-prefeito, o Marcos Rota, também se afastou dos trabalhos aqui na prefeitura e ficou sendo um vice-prefeito totalmente decorativo, ornamental, sem função nenhuma, sem capacidade de ajudar os trabalhos do prefeito de maneira mais efetiva. e é o que a gente tá vendo que esse governador, o vice-governador tá fazendo, se afastando do governador, ele deve ter os motivos dele, né, na carta dele ele fala de questões de não concordar, de história dele, da família dele, ele é um advogado, um defensor público, mas isso aí é um sinal, é um mau sinal que realmente o governo do nosso estado aqui tá entrando no, chegando no fundo do poço. Aonde isso vai terminar? Só o tempo vai dizer. O trabalho da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, o processo de impeachment, era pra ter sido votado hoje, se eu não me engano, pelo Tribunal de Justiça e foi suspenso de novo. E infelizmente a gente vê essas movimentações de alguns deputados querendo prejudicar o processo de, que tá aberto na Assembleia Legislativa. É a vontade do povo, né? Hoje é a vontade do povo. O povo elegeu, é verdade, o povo elegeu o governador, elegeu o deputado estaduais, mas hoje o povo não tá mais satisfeito com isso. E aí, vai fazer o quê? Vai brigar? Vai quebrar? Não, vai protestar? Não. O caminho normal, o caminho democrático é oferecer uma denúncia que já foi aceita pela Assembleia Legislativa, pelo presidente, deputado Josué Neto, e que tá sendo tramitada. Esse é o caminho normal das coisas. É o caminho dentro do previsto na nossa Constituição Federal, na Constituição do Estado do Amazonas, no regimento interno, no processo democrático como um todo. Tudo é perfeitamente normal. Não é legal, lógico, ninguém quer eleger governador pra tirar, mas se não tá atendendo, se tá fazendo besteira, paciência. Já tivemos dois presidentes afastados nos últimos anos e eu acho que já teve governador também já afastado em algum estado. Tem que confirmar isso aí. Aqui no Amazonas ainda não, né? Não por impeachment. Teve o José Mello por cassação da chapa, né? Por crimes eleitorais. Vamos lá, vou ler as mensagens aqui. Tô vendo uma participação boa. Muita mensagem. Tentar acompanhar tudo e responder pra nossa conversa aqui ficar mais produtiva. Antônio Lopes tá perguntando. Major, quem é o seu candidato a prefeito? Meu candidato a prefeito, a princípio vai ser o candidato do Bolsonaro. Quem o Bolsonaro apoiar pra prefeito. Ainda não temos esse nome. Nós temos alguns, vou chamar assim, de candidato a ser candidato do Bolsonaro. Entenderam o ponto? Nós temos alguns pré-candidatos que vêm iniciando, fazendo um trabalho de pré-candidatura à prefeitura alinhado ao presidente Bolsonaro, né? Eu já falei isso em outras lives, alguns nomes, etc. Então, eu pretendo apoiar quem o Bolsonaro apoiar. Vamos ver aqui. Antônio Aragão Frota tá com a gente também. Um abraço. Seja bem-vindo. Paulo Sérgio tá mandando aqui a mensagem de protesto dele. Fora governador. Kate Oliveira também, mandando aqui a sua mensagem. Eri de Lima também tá com a gente aqui, assistindo. Olá, estou com você, falou ela. Muito obrigado pela participação. Bruno Lucas, boa tarde, amigo. Estou no Amazonas. Excelente, seja bem-vindo. Lúcia Oliveira, boa tarde, Major. Também tá com a gente aqui participando. Silvia Souza, boa tarde também, participando aqui. Seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Deixem as mensagens de vocês. Pra gente poder discutir, falar alguma coisa. O Arsonier, eu não sei exatamente qual é o nome, tá falando aqui. Boa tarde, Ordem e Progresso. Tá passando a mensagem dele. Antônio Lopes tá com a gente também aqui. Eu respondi a mensagem do Antônio Lopes. Quanto ao candidato à prefeitura. Nós temos ainda cerca de quatro meses e meio, né? Aproximadamente até as eleições. Que vão ocorrer no dia 4 de outubro. E até lá, as convenções partidárias só irão ocorrer a partir do dia 20 de julho. É quando os partidos têm que realmente definir a sua chapa, os seus candidatos. Seja a prefeito, vice-prefeito ou governador. Fechar as coligações, né? No caso, a coligação só pode ter para prefeito e vice-prefeito. E aí sim nós teremos um cenário fechado dos, realmente, dos candidatos à prefeitura de Manaus. Aí a gente vai ter condições de saber com mais precisão quem realmente serão os candidatos que têm o nosso alinhamento político, ideológico, seja também de amizade também. Alguns pré-candidatos eu tenho uma ligação de amizade de anos, já conheço há muitos anos. O próprio Major Romero Reis, o deputado Pablo, o vereador Chico Preto. Vamos ver aqui outra mensagem. Iago Johan. Major, sobre o deputado Pablo, o senhor ainda apoia ele depois da PF? Está investigando ele, como está a sua relação com ele? Bom, todo mundo sabe que eu participei da eleição do deputado Pablo, né? Eu fui candidato em 2018 pelo PSL. Eu ajudei a eleger o deputado Pablo, assim como também ele ajudou na minha campanha, na minha votação. O Pablo, eu o conheci bem a partir de 2018. Desde então a gente mantém uma relação de amizade, de companheirismo, né? Ele me ajudou em questões que eu tive também relativas a alguns assuntos políticos. Ele é o presidente do PSL aqui no Amazonas. Eu não sou filiado ao partido, mas eu venho caminhando com o PSL, como na minha pré-candidatura para vereador. Eu sou suplente de deputado estadual pelo PSL. Tudo leva a crer que eu serei candidato a vereador pelo PSL. Quanto à investigação da Polícia Federal, vocês têm que entender o seguinte. O deputado Pablo, ele é um delegado federal. A proposta dele, como político parlamentar, é combater corrupção. É combater justamente a velha política. É combater justamente tudo que eu venho falando aqui para vocês, que eu também pretendo combater. Então, ele vem contrariando muitos interesses, interesses aqui do nosso Estado, ligados à velha política, a esquemas, a políticos que têm ficha suja. Isso contraria interesses tais que acabam desenterrando fatos, coisas de 2012, coisas da família dele, da mãe dele, e acabam colocando ele como se fosse o culpado. Colocando o deputado como já culpado. Isso ainda é uma investigação. Não é nem um inquérito. Se fosse um processo, um inquérito, se o deputado fosse réu, é diferente. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal tem que acatar a denúncia, tem que colocar o parlamentar que tem foro privilegiado como réu. Aí é uma fase mais avançada. Significa que tem provas. Agora, um inquérito, uma investigação, eu posso ser investigado, qualquer um de vocês podem ser. Outros políticos vão ser investigados diariamente por questões de interesses diversos, questões de disputa política. Então, eu vejo que nessa etapa não tem nada de concreto, não tem nada que possa desabonar o deputado Pablo, a atuação dele como deputado federal e a atuação que ele já teve nos últimos anos como delegado federal. Todo mundo sabe que ele participou de diversas operações, inclusive a operação que prendeu o ex-governador José Melo. E a gente vai acompanhar, acompanhar os desdobramentos da investigação da Polícia Federal, confiando, acreditando que o deputado Pablo não tem nada a ver com isso. Esse é o meu posicionamento. O Iago ainda está falando aqui, boatos que ele, o Pablo, deixou de apoiar o Bolsonaro, procede isso. Não que eu saiba. Até onde eu sei, o deputado Pablo ainda faz parte da base de apoio do presidente Bolsonaro e do governo federal. Pelo menos eu não vi nada diferente disso na mídia, nada oficialmente. Eu li a nota de resposta do deputado Pablo, quanto à investigação, e basicamente é isso. A gente tem que ter em mente o seguinte, não podemos condenar ninguém antes daquela pessoa ter sido realmente condenada, ter sido julgada, ou melhor. Então, processo, investigação, inquérito, tudo isso aí faz parte dos trâmites, dos procedimentos judiciais. Não significa que aquela pessoa está condenada, não. Tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê, o que a gente ouve, o que a gente vê na mídia. Fernando Viana, Major, boa tarde. Quais privilégios de vereador você pretende abrir mão caso seja eleito? Bom, primeiro que eu não sei que privilégios são esses. Muito do que as pessoas falam, como privilégios, algumas famas que se falavam, que o político tem isso, tem aquilo, auxílio paletó, auxílio isso, auxílio... A única coisa que eu sei que o vereador aqui da nossa cidade de Manaus tem, não é nem ele que tem, é o gabinete dele que tem, se chama CEAP. CEAP, Cota para Exercício da Atividade Parlamentar. É um valor mensal, não é um auxílio, não é uma ajuda, não é um ganho, é um valor que ele pode utilizar para gastos referentes ao exercício da atividade parlamentar. Não significa que todo mês ele vai receber aquele valor e vai gastar aquele valor. Não é. Ele vai ter os gastos dele durante o mês, gasto com material de expediente, gasto com combustível, para ele fazer as fiscalizações, o trabalho de rua, gasto com material de... gasto com passagem, se for o caso, no caso de um deputado estadual, que não precisa viajar, não sei o quê, o vereador, às vezes, também tem alguns gastos de deslocamento municipal, gastos de gabinete, gastos de comitê, de gabinete como vereador, gastos diversos da atividade parlamentar. aí ele pede o reembolso desses gastos. Não significa que ele tenha isso como um auxílio. Então, as pessoas têm que saber exatamente o que estão falando, porque eu até entendo que, pô, ainda tem essa imagem de que o político tem privilégio, de mandamento, mas não, o vereador de Manaus, o que ele tem é somente isso. A CEAP, hoje ela está em 18 mil reais por mês, quer dizer, até 18 mil reais por mês, a Câmara reembolsa o vereador, o gabinete do vereador, e o seu próprio salário, o salário de um vereador, aqui de Manaus, é de 15 mil reais por mês. Eu, lógico, eu vou falar de salário, mas o vereador hoje ganha menos do que eu ganho no Exército. A partir do momento que eu for eleito, eu vou estar abdicando, eu vou estar sendo, a minha carreira de militar vai estar sendo encerrada ali, eu vou estar sendo passado para reserva remunerada proporcional, eu vou levar os meus anos de serviço de trabalho, assim como o Bolsonaro já levou, quando ele foi eleito vereador do Rio de Janeiro, o próprio capitão Alberto Neto também, ele recebe proporcionalmente como capitão da polícia, quando ele foi eleito agora deputado federal, mas o salário em si é um salário relativamente menor do que o salário que eu ganho hoje, como o major do Exército. Então, as coisas têm que ser bem explicadas, preto no branco. Isso é o chamado privilégio que as pessoas falam. Não existe, não existe nenhuma cota extra, ganho extra, auxílio extra, que poderia até, pode até ser que existisse antigamente, anos anteriores, pode até ser que algumas outras cidades, outros estados tenham, mas na nossa cidade, aqui em Manaus, é isso que vigora, que vigora atualmente. Se alguém souber de alguma coisa contrária, me fala que eu vou pesquisar, eu tenho alguns amigos vereadores, posso perguntar diretamente para eles, e saber se realmente existe algum auxílio, vamos chamar assim, algum auxílio indecoroso, ou imoral. Até onde eu sei, não existe. Acho que ficou bem explicado, né? Ilis Moraes, está falando aqui, acho que eu perdi a primeira mensagem. Sim, mas o uso indevido do dinheiro público, isso é doença que está acabando com o Brasil. Concordo com você. É contra isso que nós estamos combatendo, contra a corrupção. Nós já estamos aqui agora, vamos ver, o Ivan Menezes está com a gente também aqui no Facebook. Cleise Rocha, minha amiga Cleise, está mandando uma mensagem aqui, vamos ler. Boa tarde, amigo, conheço a Cleise Rocha há mais de 10 anos, minha amiga de longa data. Vamos que vamos, você já tem meu voto, e de todos os meus parentes e familiares. Você vai ser um grande vereador de Manaus. Estamos juntos, conte comigo, meu vereador. Muito obrigado, minha amiga Cleise, pelo apoio, pela confiança. Eu tenho certeza que vindo de você, mais sincero possível, mais sincero impossível, e a gente está trabalhando para isso, para poder representar vocês, né? Eu sei que tem muita gente que está me conhecendo agora, conhecendo o meu trabalho agora, acompanhando as lives, vendo as publicações, se possível, curtam, comentem, espalhem para os amigos, para os conhecidos, o nosso trabalho, e quem está chegando agora, está conhecendo agora, fique à vontade, para mandar mensagem, se quiser, vir aqui no meu gabinete, no meu escritório. É uma pena que não dá para eu fazer aqui, com todas as câmeras, senão eu até dava um giro no horizonte, aqui para mostrar para vocês, o nosso gabinete aqui, e para receber aqui vocês, aqui, e a gente conversar, mostrar nossas ideias, nossos projetos, e a gente possa chegar nessas eleições, com o máximo de apoio possível, para poder fazer o melhor, fazer o melhor pela nossa cidade, pelo nosso estado. Marco Leal, boa tarde, Major, temos que pedir a todos, que votem nos aliados do presidente, para fortalecer ainda mais, o projeto de um Brasil melhor, concordo com você, em gênero, grau e número, não adianta, eu falava já isso em 2018, sempre falei isso, na eleição de 2018, pessoal, não adianta a gente eleger, o Bolsonaro, eleger o nosso presidente, que a gente sabe que é honesto, competente, preparado, que está realmente interessado, em combater, todas essas mazelas, tudo que a gente vê, se ele não tiver base, se ele não tiver estrutura, se ele não tiver deputados, federais, senadores, deputados estaduais nos estados, e é o que aconteceu, é o que a gente vê hoje, alguns se elegeram de maneira, aproveitadora, os oportunistas, traíram, vem traindo, traíram o presidente, outros locais, outros estados, não conseguiu uma quantidade boa, de bolsonaristas eleitos, aqui mesmo no nosso estado, no Amazonas, nós tínhamos aqui, pelo menos uns três ou quatro, de cabeça, que eu já digo para vocês, candidatos que eram bolsonaristas, que tinham, grandes condições, de fazer um trabalho bom, aqui na Assembleia Legislativa, só quem foi eleito, foi o deputado Péricles, faltou pouco para mim, tivemos o delegado Costa Silva, tivemos vários outros candidatos no PSL, suboficial Pedro Henrique, sargento Rogério, subtenente, o James Oliveira, vários outros candidatos, que poderiam hoje, estar aqui fortalecendo, esse trabalho de fiscalização, do governador, esses processos de impeachment, de CPI, que a gente está vendo aí, um monte de deputado aí, roendo a corda, atraindo o povo, votando contra o povo, e aí, 2018 passou, e não aconteceu, o que esse nosso amigo aqui, acabou de falar, faltou apoio, para os candidatos bolsonaristas, faltou voto, Quitéria Marinho, está com a gente aqui também, boa tarde, está lendo aqui a mensagem, estou lendo aqui a mensagem dela, boa tarde, Major Fábio Rú, sucesso, quem é o seu candidato, a prefeitura de Manaus, acabei de responder, o meu candidato, vai ser quem, for o candidato do Bolsonaro, já falei isso, novamente, Nilza Florencio, eu votei no Pablo, e não quero me decepcionar, Manaus precisa de uma faxina urgente, chega de sermos humilhados, como um dos estados mais pobres do Brasil, quando nós sabemos, que podemos sim, estar em outro patamar, chega de políticos, que trabalham em seu próprio benefício, temos que mudar a educação, do povo amazonense, eu estou fazendo minha parte, perfeito, concordo com você, assina embaixo, você tem toda a razão, toda a razão mesmo, nosso estado, nossa cidade, merece muito mais do que já tem, tem riquezas, tem capacidade, tem potencial econômico, potencial industrial, potencial turístico, vários potenciais, que nós temos aqui, em condição de sermos, muito mais ricos, evoluídos e prósperos, do que nós somos hoje, você tem toda a razão, socorro alemão, é verdade, delegado tem que votar, em pessoas que ajudem o presidente, acho que você confundiu, na verdade, eu não sou delegado, eu sou militar, Iris Della Costa, muito obrigado, participando aqui, nosso futuro vereador, mandou a mensagem dela, eu sei que está sempre ajudando, sempre apoiando, agradeço, a participação, Mireille Braga está com a gente também, sempre participando, meu amigo aqui, o Coronel Bianor, mandando a sua mensagem, põe firme, o Coronel Bianor, sempre também ajudando, participando, contribuindo, estou tentando acompanhar, todas as mensagens aqui, vamos lá, Lena Valdenei, está com a gente, mandou a sua mensagem também, Esparta Cusvalente, sempre participando também, muito obrigado, seja bem-vindo, meu amigo, boa tarde, Fernando Viana, está perguntando, algum plano de mobilidade urbana, eu já falei sobre isso, se eu for falar agora, sobre as minhas ideias, de mobilidade urbana aqui, eu vou praticamente ficar live, toda falando, então, eu solicito para o meu amigo, aí o Fernando, dê uma olhadinha no meu canal, no YouTube lá, tem inclusive no título lá, mobilidade urbana, tudo, tem lives que eu falo sobre isso, só para a gente não ficar repetitivo, né, mas é, a gente já está aqui com nossos, quase 25 minutos de live, a mobilidade urbana, é um, é muito importante, e é um assunto que eu já explorei, falei quase que uma live inteira sobre isso, Daniel Aguiar, o único que, está falando aqui, o único que está correspondendo, é o deputado Péricles, concordo com você, o deputado Péricles é meu amigo, ajudamos a eleger ele também, caminhamos juntos, fizemos campanha juntos, e estou muito satisfeito com o mandato dele, lá na Assembleia Legislativa, eu sou suplente dele, todo mundo sabe disso, e realmente ele está correspondendo, e agora está presidindo, a CPI da saúde, vamos torcer para ele conseguir resultados que nós queremos, nós cidadãos, o povo do Amazonas quer saber exatamente, o que aconteceu, nesses anos todos de gastos, de governo aqui no nosso estado, que a gente chegou ao ponto de nosso sistema de saúde, está em colapso, está falido, e não foi por causa de coronavírus não, viu, todo mundo sabe disso, o coronavírus aí foi só o, o que está praticamente, é, dando o golpe de misericórdia, vou chamar assim, porque o sistema de saúde aqui, antes mesmo de coronavírus, já vinha sendo denunciado, já vinha sendo, é, divulgado, problemas de atraso de salário, pagamento de médico, de enfermeiro, terceirização, hospitais, é, em péssimas condições, e diversos problemas que a gente sabe, e não é só desse governador não, do Wilson Lima, tem que fazer também, a justiça para ele, isso aí são anos e anos de, de desgoverno na saúde, e a CPI, a finalidade dela é essa, é levantar, é apurar, nós que somos cidadãos comuns, nós não temos acesso, a esses dados todos, nós não temos condições, de levantar, gastos, recursos, de governos de 10, 15, 20 anos atrás, a CPI sim, os parlamentares sim, então é, por isso que é a importância, de uma CPI, de uma investigação, isso aí, e outros, que estão tentando abafar, e, e botar isso debaixo do tapete, Ilian Moraes, está com a gente aqui falando, eu penso assim, vereador deveria ter, no mínimo, ter um currículo, como o do Major Fábio Russo, muito obrigado, meu amigo, é, o nosso currículo, né, são anos de estudo, anos de preparação, muitos ligados a, ao ensino, a escolas militares, e, e com certeza, a gente vai poder contribuir, bastante, na, na nossa Câmara Municipal, principalmente ligados a obras, parte de fiscalização de obra, nós vimos recentemente aí, a Prefeitura vai fazer uma obra, agora no Terminal 1, né, vai demolir tudo, vai construir lá, parece que tem um orçamento, de 10 milhões de reais, que eu ouvi falar, e já tem, suspeitas, sendo levantadas, né, o valor do salto dessa obra, eu não sei, eu não vou, eu não vou ser leviano de afirmar aqui, sem ter visto o projeto, o orçamento, eu não tenho acesso a esses dados, como vereador eu vou ter, se eu não tiver, eu vou pedir, e vou ter que fornecer, eu vou poder ver esse projeto básico, vou poder ver esse orçamento, vou poder analisar os custos, e aí, a gente vai ter condições, de se for o caso, embargar uma obra dessa, pedir uma, uma apuração detalhada, nesse projeto, se for, se realmente tiver, um superfaturamento, então, é diferente, Edilon Andrade, parabéns, continue apoiando, nosso presidente Bolsonaro, contra os corruptos safados, é o que eu costumo dizer, fechado com Bolsonaro, eu vou, até o final, o Spartacus, está falando, vou olhar seu canal no YouTube, por favor, eu solicito, eu recomendo, que quem puder, dê uma olhada no canal no YouTube, nós estamos hoje, na nossa, 49ª live, live de número 49, nós temos as 48 lives, todas publicadas, lá no YouTube, no canal, eu sei, que pode ser meio chato, às vezes, ficar vendo uma live, meia hora, 40 minutos, mas, às vezes, de vez em quando, vê na descrição do título, se tiver um assunto, que possa interessar, mobilidade urbana, Bolsonaro, Sérgio Moro, impeachment, pelo menos, vocês vão estar vendo, como eu penso, como eu me manifesto, em relação a alguns assuntos, que são do interesse da nossa cidade, a Socorro falou aqui, desculpe, major foi engano, ah, sim, aquela questão, que você falou, não, está tranquilo, eu sei, fica tranquilo, João Paulo, fechado com Bolsonaro, estamos fechados também, live hoje, está muito boa, participação aqui, dos nossos amigos e amigas, aqui, excelente, quase 28 para 29 minutos, aqui, perguntas boas, pertinentes, faz a conversa fluir, a gente poder ler, poder entender, e, e poder, mostrar para vocês, alguns dos nossos posicionamentos, íris dela costa, infelizmente, a saúde do nosso estado, é o caos total, estive em um hospital, há poucos dias, e me entristeci, com o que vi, e ouvi de pessoas, que trabalham ali, eu também tenho amigas, e amigas, pessoal da saúde, a gente ouve, vê, coisas escabrosas mesmo, pessoas que estão trabalhando, sem ao menos, opa, travou aqui, sem ao menos, receber seus pagamentos, integralmente, é o velho problema, do atraso, do pagamento da saúde, o Daniel Aguiar, está falando, sou sargento, da polícia militar, no momento, estou exercendo, um cargo, de secretário, da defesa civil, do município de Manacapuru, bacana, nosso amigo, policial militar, o Daniel Aguiar, conheço o Manacapuru, e bacana, saber que você também, trabalha lá, temos muitos amigos, e parentes em Manaus, vou embarcar, na sua campanha, Major, parabéns, pelos seus projetos, vamos para cima, junto com o Bolsonaro, fico muito feliz, pode ter certeza, que, quando a gente recebe, um apoio, de pessoas de bem, pessoas que, tenham o mesmo alinhamento, com a gente, ligados a segurança pública, militares, professores, engenheiros, eu gosto disso, eu gosto de receber o apoio, de conversar, de tratar, com pessoas de bem, pessoas que eu sei, que são, de direita, que apoiam o Bolsonaro, que tem uma, uma consciência política, uma inteligência, que a gente possa discutir aqui, falar, fazer um debate, de maneira bem, bem, produtiva, infelizmente, nós temos ali, aquele, aquele pessoal, aquele lado, né, que a gente tem que, respeitar e aturar, porque faz parte da democracia, mas o apoio, como o seu, Daniel, pode ter certeza, que a gente recebe de muito bom grado, disponibilizo minhas redes sociais aí, tem meu WhatsApp, meu Facebook, tem tudo aí, está no título dessa, vai estar no título dessa, dessa live, quando eu publicar, e eu fico, aqui à sua disposição, tá bom, um grande abraço, meu amigo. Nazaré Andrade, votei no senhor, espero que não seja mais um traíra. Gente, eu vou, vou responder essa mensagem aqui, né, primeiro que, eu sei que você não está me acusando de nada, mas você está, na verdade, fazendo uma, uma observação, em relação, aos problemas, que o Bolsonaro, vem passando, em relação a políticos, que, se elegeram, né, com o nome dele, que hoje não, não caminho com ele. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta, me diga o nome, de um militar, quando eu digo militar, eu falo militar, militar das forças armadas, um general, um coronel, um cara do exército, da marinha, nós temos, pelo menos, uns dez nomes lá no congresso, me diga o nome desse, que traiu o Bolsonaro, me diga, não tem, não tem, então, esse negócio de, ah, não vai trair o Bolsonaro, não vai, eu vou votar em você, mas, pelo amor de Deus, pô, a gente, eu e o Bolsonaro, a gente se conhece, eu conheço ele pessoalmente, meu pai conhece ele, estudei na mesma escola que ele, sou formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, uma das coisas que o militar tem, que ele mais valoriza, é a questão da lealdade, lealdade, lealdade ao comandante, lealdade ao chefe, assim como o comandante, também tem que ter a lealdade com o subordinado, saber tratar, respeitar, o praça, o subordinado, os pares, também, hierárquicos, então, a gente valoriza muito isso dentro de quartel, então, a gente não vai ver, vocês nunca vão ver um general traindo o Bolsonaro, aí, sei lá o que, porque é outra formação, então, essas coisas, mensagens que eu leio, não seja nenhum traíro, traíro, pelo amor de Deus, eu estou jogando 24 anos de serviço, de exército, uma carreira praticamente fora, para poder me acompanhar o Bolsonaro, querer ajudar, querer participar, ajudar a nossa cidade, então, eu não tenho o mínimo interesse aqui, de fazer politicagem com o nome do Bolsonaro, no sentido de querer trair, ou querer se eleger, e depois virar as costas para ele, é justamente o contrário, eu quero mais aqui, o máximo possível de candidatos bolsonaristas, se elejam, que a gente forme uma bancada aqui em Manaus, na Câmara Municipal, que o prefeito seja bolsonarista, e aí sim, a gente chacoalhe essa cidade aqui, faça uma administração padrão, um negócio aqui de primeiro mundo, nós temos capacidade, nós temos condições disso, uma cidade de 2 milhões e 200 mil habitantes, um PIB aqui entre os 10 mais altos do Brasil, um distrito industrial pujante aqui, riquezas naturais, possibilidades de potenciais econômicos diversos aqui, a gente não consegue fazer essa cidade deslanchar, então, esse papo de, ah, eu vou me eleger com o Bolsonaro, e trair, isso aí eu acho que é de uma, é de uma, é uma, aconteceu, é verdade, aconteceu, infelizmente, acontece, é da natureza humana, mas o militar não embarca nessa não, mas tudo bem, eu agradeço pela participação, eu entendo a sua preocupação, na verdade, eu estou, eu não estou lhe criticando não, eu estou lhe entendendo a sua preocupação, porque, infelizmente, aconteceu com o Bolsonaro, e a gente não quer que aconteça aqui na nossa cidade também, imagina, a gente elegeu um prefeito aqui, bolsonarista, chega depois que o prefeito toma, toma posse, começa a, meter o pau no presidente, pô, fala sério, o próprio governador, ele ganhou essa eleição com uma porrada de votos do Bolsonaro, todo mundo sabe disso, vamos lá, quase meia hora de conversa, já passamos, na verdade, dos 30 minutos, eu vou fazer, começar a fazer os encerramentos, para a nossa live não ficar, tão carregada, mas, pô, estou muito feliz aqui, muito satisfeito, muito contente, com a participação de todos hoje, sei que não consegui ler todas as mensagens, Elie Pereira aqui, mandando uma mensagem, estamos juntos, Isabel, DSF, é isso que precisamos, pessoas alinhadas com o nosso querido presidente, vou tentar ler aqui as últimas mensagens, para fazer os encerramentos, e agradecer a participação de todos vocês, e que a gente possa prosseguir, nas nossas próximas lives também, então, é isso aí, agradeço novamente, vamos ficando por aqui, temos com 35 minutos de conversa, amanhã eu abro novamente, vai estar publicada, vai estar salva essa live, agradeço a participação de todos, em especial as pessoas que mandaram as mensagens, os comentários, procurei ler todos, por favor, se inscrevam no canal do YouTube, me adicionem nas redes sociais, compartilhem, curtam, divulguem o nosso trabalho, vamos fazer esse trabalho, cada vez chegar ao máximo possível, de pessoas de bem, eu só quero, ao meu lado, caminhar comigo, que me acompanhem, pessoas de bem, eu não faço questão, de bandido, de vagabundo, de comunista, esquerdista, eu sei que todo mundo que me acompanha aqui, muitos eu conheço pessoalmente aqui, eu estou vendo, quem eu não conheço, eu sei que está alinhado com a gente, e vamos fazer esse trabalho, cada vez mais, expandir, atingir novos públicos, trazer pessoas de bem para o nosso lado, vamos fazer uma corrente do bem, vamos realmente fazer diferente, nessas eleições, não vamos deixar acontecer, acontecer o que aconteceu, deixar acontecer novamente, o que aconteceu em 2018, perdemos a oportunidade, de eleger, mais governadores, mais deputados, federais, deputados estaduais, alinhados com o presidente, e hoje ele está sofrendo, lá em Brasília, com isso, hoje ele está levando porrada, todo dia, por falta de apoio, por gente que trai ele, por gente que não, por falta de apoio, em alguns estados, algumas cidades, alguns governadores, tá bom pessoal, então esse é o meu desabafo, e muito obrigado novamente, pela participação, vou fazer um encerramento aqui agora, fiquem com Deus, uma boa terça-feira a todos, e uma boa semana, até a próxima, até amanhã, não travou muito aqui, o perfil 2 está dando 30 pessoas, o perfil 1 está lançando agora, são os que estão usando mais gente, o pessoal novo, exatamente, o perfil 1 tem muita gente de fora também, Brasil afora e tudo, pessoas que às vezes, não estão tão ligadas nas coisas, vou fazer agora as publicações, baixar, toda vez eu baixo a live depois, para...